Meu nome é Alessandro Pereira, sou um dos sócios fundadores do Mania Churrasco, tá? Mania Churrasco, que é uma empresa de churrascaria, começou no Shopping Ibirapuera lá em 2001, mas não ia bem, ia muito mal. Hoje o Mania Churrasco, a gente tem lojas, restaurantes próprios e franquias. Nós estamos com 92 unidades no Brasil, hoje nós temos 34 próprios e o restante de franquias. O Nando, ele veio indicado para algumas pessoas, aquela coincidência, feliz, coincidência, duas pessoas falaram bem. Ele falou, pô, fiz um curso que é para empresário, estou adorando, faz, faz, faz. E ele estava fazendo e me falando bem. E o outro foi de restaurante, posso falar com um amigo que tinha, que tinha feito também, falou, caramba, o cara que mais me ajudou a me dar um clique numa palestra que o Nando deu. E ele era um dos speakers. E ele falou, caramba, esse cara me deu um estalo de que restaurante é um sistema que serve as pessoas, que tem que ser bom com gente. de resultado baseado em equipe. Então, quando ele me falou, eu falei, caramba, já o segundo de me falar bem, eu falei, vou fazer. Aí o desafio, comecei a fazer, como tudo, que é um desafio. O trabalho que o Nando faz, eu tenho amigos de vida, hoje, de vida, de vida. Aquilo que a gente faz na faculdade e tudo, que eu fiz nos grupos que fazia com o Nando. Então, você tem um espaço e dirigido pelo Nando, que é um facilitador, que tem um dom muito extrair das pessoas o melhor. Então, isso é muito rico. A troca de experiências em setores, a troca de dores com outros empresários, às vezes de ramo, que você aprende, vê que a dor não é só sua, como que aplica, como que faz, como melhora. Então, é bacana, você vê que outros exemplos te inspiram e o seu inspira outras pessoas a serem melhores. Então, é um ajudando o outro, ou uma catarse coletiva, quando às vezes vai falar de um problema, você fala, pô, estou com um problema na minha empresa, você vai ver que esse problema não é só seu, é um problema de muitos empresários. E essa troca é riquíssima, que acho que um ajuda o outro e eleva. Você ouvia falar muito de empreendedorismo, mas nunca tinha estudado empreendedorismo. Então, eu vi com o Empretec, com o Nando, lá, aprendeu muita coisa do que é empreendedorismo, a força empreendedora, de onde ela nasce, e depois empresariar e manejar resultado. Porque eu via que eu ainda sou muito empreendedor, gosto, tenho aquela força empreendedora muito grande, mas tive que desenvolver muito para empresariar, informar times, equipe, para cuidar. Senão, aquele empreendedor é aquele que constrói e vai deixando coisas para trás. Então, isso foi o maior aprendizado, falar empreender, empresariar. Então, a gente vê que uma empresa, são feitas de pessoas. Você, sem um time, sem pessoas, você não constrói nada. Fica sozinho no oceano e não constrói um time, não constrói uma organização que possa ser mais perene. Então, o ciclo de vida das empresas tem muita coisa bacana, muito aprendizado sobre o interiorismo, sobre o empresariar e sobre gestão de ORs, de resultado para pessoas e equipes. Esse desafio, para mim, me ajudou bastante, como eu disse já, de um alto conhecimento, aprender com o Nando, com o direcionamento e com a troca. Então, é um desafio, eu me desafiaria. Eu iria. Eu recomendo muito. Eu vou fazer um desafio, eu vou fazer um desafio.